Sinto o coração cada vez mais fraco Cada passo que eu dou cai sempre no buraco Eu já estou farto Destas vestiços obrigas a metal gang Se não é dela que precisas Só sinto o meu corpo incisa Será que vou desaparecer? Estou com muito peso em cima Será que tenho forças para vencer? O coração está a perder E eu estou a ficar para trás Não digas que eu sou o sofrimento Porque sou rapaz E é que isso tem sentido fácil Toda a gente me sente E eu me ato no momento Quando digo em cançais da minha mente Quando me deito na cama E fecho os meus olhos Tenho medo em tanto um ser Porque está sem todos os sonhos E depois acordo E vejo saltar as páginas Acordo o dia mal Acordo afogado em lágrimas Só se rio dia a dia Porque tem gente comigo Tem os verdadeiros do meu lado Aqueles que eu chamo amigo Mano, tropa, cota E esses estão falhas Nem me trocam por mim E eu mando a foca E falo do Fred Ele tem para estar Ele é um bem essencial Para conseguir ser mesmo ao bocado Falto também do Leandro Como quiser chamar E esse chame de amigo Depois teve lá para me levantar Ruben Batista Tu tens uma agarrada Não sabes que esta amizade É de irmão para irmão E o Miguel Ultimamente Mas estamos numa beca Temos de passar uma noite Paca na discoteca Eu quero agradecer É quem me ajuda Onde leva Para os verdadeiros Be fake Para os filhos da puta Paca na discoteca Paca na discoteca Obrigado.